Washington, fora de horas aqui da Voz da América. Vamos dos Estados Unidos para Santo Antão, em Cabo Verde, onde está o Júlio Silva. Júlio, boa tarde. Olá, boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem, Júlio. Obrigado por essa entrevista. Júlio, aqui nos Estados Unidos, hoje é dia de ação de graças, uma coisa que é parecida com o nosso Kissimmee, em Moçambique, que é o dia de Natal, que é o dia de grande festa. Exatamente. Júlio, em Santo Antão, a fazer filmes, a fazer o que é concretamente? Neste momento estou em Cabo Verde, a realizar um filme sobre um naufrágio do navio Vicente. Um naufrágio que aconteceu em 2015, onde morreu muita gente e houve vários sobreviventes. E este filme é baseado no depoimento desses sobreviventes. É um filme baseado em factos reais, mas com o lado de ficção. Júlio, esta tem sido a sua abordagem nos filmes que faz entre Moçambique e Cabo Verde. Trabalha também com atores profissionais e não atores profissionais. Trabalha com população local. A lógica desta abordagem é buscar também a história que, às vezes, não passa nas grandes produções. Exatamente. Eu, como sou antropólogo também, procuro sempre ir buscar histórias reais, factos reais do passado e do presente nas zonas rurais e agora nas ilhas de Cabo Verde. Sempre histórias de factos que já aconteceram e de transportar para o ecrã. De forma a dar conhecimento a todas as pessoas o que é que se passa de facto. Ou seja, também dar voz a quem não tem voz. E assim fazemos um cinema nosso, para nós. Quer dizer, um cinema do povo para o povo, com o povo, falado na língua do povo. Essa é que é a minha meta. E onde é que os filmes do Júlio passam em termos de atingir a audiência? Graças a Deus, os filmes de Moçambique têm passado no YouTube e têm participado em muitos festivais. Portanto, o facto de que eu já ganhei muitos prémios em festivais internacionais. Fiz um filme agora há dois anos em Cabo Verde, que era sobre o poeta da ilha, a história de um poeta que é preso três dias antes do 25 de Abril, onde tudo começou a nível da Revolução para todos os palopos. E esse filme ganhei muitos prémios na Holanda, em Luxemburgo, em Londres, em Portugal, etc. Porque tem sido um filme muito, muito apreciado. E houve, portanto, a partir de um certo tempo, eu deixei de colocar também filmes no YouTube, porque há muita pirataria e as pessoas, quando vêem um filme no YouTube, já não vão às salas de cinema. Então, adotei que, cinco anos depois de realizar um filme, coloco no YouTube. E, Júlio, financiar este tipo de cinema, como é que tem sido? É complicado. Os financiamentos são sempre difíceis, porque fazer um filme em países pobres é sempre muito complicado, porque as empresas também têm problemas de financiamento. Portanto, é tudo uma luta constante, mas, graças à força dos atores, graças a alguns apoios que vão surgindo, os filmes vão acontecendo. E têm colocado, Júlio, estes filmes, além do circuito que é Moçambique, Cabo Verde e Portugal, em países como, por exemplo, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outros, se calhar... Sim, sim, sim. Eu estive há um mês e tal, quase dois meses, na Guiné, a apresentar o meu cinema. Tenho outros convites para outros sítios. Também um dos filmes que eu fiz também foi premiado no Festival Internacional de Luanda. Foi o primeiro filme que eu fiz aqui, em Cabo Verde, onde a personagem principal foi o Rank Bonsalves, um ator extraordinário, no qual tenho sempre o prazer de lhe colocar nos meus filmes, porque é um motivo de segurança em relação à personagem que ele vai executar. e ganho outros prémios, tanto a nível de filmes de Moçambique, também já ganhei vários prémios, até no Brasil também ganhei prémios, porque é um cinema diferente que eu faço de África para África. Não há aqui concorrências com Américas, não há aqui concorrência com ninguém. É um filme do povo para o povo. Júlio, está neste momento em Cabo Verde, fez filmes também em Moçambique, fez também na Zambésia, onde tem um interesse pelas coisas culturais. Não acha que a tua província de Gaza fica assim com ciúmes de não fazer muita coisa lá? A província de Gaza, se tudo correr bem, entre 2024 e 2025, vamos fazer um filme baseado na história de Bungunhara. Portanto, é um filme que vai contar com muita gente, por isso tem que ser bem estudado, bem calculado, porque é uma história que faz parte de nós, de Moçambique. vamos falar do Imperador de Gaza e, como tal, tem que ser bem estudado e bem planeado. Júlio, vamos terminar a nossa conversa com uma provocação. E a música? Esses dedos ainda tocam um piano? Claro, as bandas sonoras são feitas por mim. Muita coisa mudou a nível da música porque as editoras fecharam portas. Já não há venda de CDs, não há venda de quase nada. As pessoas só vão colocando os seus trabalhos no YouTube e, para mim, isso é insuficiente. Mas, de qualquer forma, a música está sempre presente, está sempre presente e faz parte do meu sangue. Um grande carimamo, Júlio, por estes minutos de conversa, falando do cinema e muito pouco de música. Espero que, na próxima ocasião, falemos mais de música. Obrigado, um grande abraço e obrigado por esta entrevista na Voz da América. e obrigado. tchau, tchau.